Depois o lance todo é que aí também o pessoal mistura uma conspiração na outra e uma coisa na outra. Aí tem o lance da Terra ser o centro do Universo. Ah, tem essa aí. Ah, foi o Copérnico que tirou essa. Aí durante centenas séculos se pensou que a Terra estava no centro do Universo. Até que vieram e começaram a observar. O Copérnico ainda não observava nem nada. Mas quando o Galileu, lá em 1610, olhou para Júpiter e viu as quatro luazinhas orbitando Júpiter, falou, cara, a Terra não pode estar no centro. Porque eu estou vendo aqui, noite após noite, esses quatro pontinhos aqui mudam ao redor de Júpiter. A Terra não pode estar no centro. Tanto que ele foi perseguido, tem toda a história dele lá com a Inquisição e tal, quando ele mostrou que a Terra não era mesmo. Ele provou, provou observacionalmente. Antes o pessoal já tinha ideia de que ela não ia, que ela não era, por conta de alguns movimentos que tem no céu, principalmente de Marte. Porque Marte, se você observa a Marte todo dia, ele vai fazendo um movimento, de repente ele volta e depois ele faz um laço no céu. E se a Terra fosse o centro, esse movimento não poderia existir. Então o pessoal começou observacionalmente a mostrar tudo isso. Só que misturam as duas coisas. Porque o que que falam? No lance da religião, é inimaginável você pensar que o ser humano não está no centro do universo. Nós temos que estar no centro. Porque nós fomos colocados aqui por um criador e ele colocou a gente no centro. Então quando você fala para o pessoal que a Terra não é o centro, aí fica pior ainda. É um bagulho sem fim. É um loop sem fim. Tchau, 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 tchau.